E aí, Paulinho do nosso canal, me chamo Tio Maicon, e depois de quase cinco anos e meio, inclusive ontem, dia 21 de novembro, completou-se três anos que estamos vivendo cá em Venda do Castelo, mudamos de Braga para cá. Eu quero falar com você se vale ainda a pena, o que é que eu acho que vale a pena depois desse tempo aí, esse é um tema muito recorrente, e as pessoas perguntam, principalmente depois de pandemia, de guerras, de inflação e de instabilidade política aqui em Portugal, o aumento generalizado de preços, rendas altíssimas, mas pronto, o que é que eu acho hoje, depois desse tempo assim, eu acho que esse é um vídeo muito relevante para trazer, e muito mais do que falar, eu queria mostrar para você uma das coisas que eu acho que vale muito a pena estar aqui. Estou direto da Praia Norte, aqui vivendo no Castelo da Amorosa, a Fortaleza da Areosa fica aqui, você consegue ver aqui aos fundos um pouquinho da Areosa, Freguesia da Areosa, Santuário do Sagrado Coração de Jesus, Monte Santa Luzia, que é o fundo, e esse que é um parquinho, tem um vídeo sobre esse parquinho aqui na frente, e esse é um dos lugares, uma das coisas que pesam muito, é, um dos motivos para a gente falar do que para a gente, eu já falo bem no começo do vídeo, se você quer saber só a minha opinião, minha opinião é que sim, ainda vale a pena, então se você, veio para isso, pronto, já está resolvido, mas eu quero falar um pouquinho, explorar do porquê que ainda vale a pena, do porquê que para a gente ainda é relevante estar aqui, só que assim, há ressalvas, tudo que eu vou falar aqui é relacionado à minha rotina, à nossa convivência, à nossa realidade, a realidade da gente enquanto pai, né, eu e Sul, com o pai de duas crianças aqui em Portugal, então esse é o principal fator para a gente, do valer a pena ainda estar por aqui em Portugal, mesmo apesar desses aumentos generalizados de preço, que se você pensar bem, é no mundo todo, é Portugal, é na Suíça, é na Itália, na Irlanda, no Brasil, para você que está no Brasil, você vê que os preços aí estão absurdos, então, vamos conversar um pouquinho sobre como é que anda hoje Portugal 2023, final 2023, a gente está aqui em novembro, e quais são as expectativas aí para o próximo ano, né, para 2024 ali que já está, já está quase a chegar, já está batendo na porta, faltam 40 dias para acabar o ano e vamos conversar sobre isso, beleza? Mas tudo você já sabe que é lindo, já começa com super like, para você que ainda não é o povo lindo, vem para cá que a gente vai compartilhando dicas, rotinas aqui de Portugal, viagens, pronto, e muita dica para ajudar você que de repente pensa em morar por aqui, imóveis e tudo, e pronto, é isso, beleza? Vamos chamar aquela vinhetinha que o povo lindo ama, só para a gente rever as crianças pequenas aí, e depois da volta aí a gente conversa e volta para cá, vamos embora! Vem voltando agora aí com essa visão panológica, panorâmica, inclusive você está vendo, eu estou aqui em um dos motivos que me fez querer morar aqui em Viana do Castelo, das coisas que mais pesam para mim, inclusive esse é um dos fatores que vão pesar do para mim valer a pena, eu estar em Viana hoje, para mim faz tudo valer a pena, por exemplo, vou dar um exemplo, para mim em Braga é a cidade mais linda do mundo, tem um amor por Braga, será sempre o meu lá aqui em Portugal, mas por exemplo, se eu estivesse lá em Braga hoje, não sei se eu tivesse mais feito, é muito trânsito, é muita gente, é tudo muito, virou o que era uma pequena cidade, o que é Viana hoje era Braga quando eu cheguei em 2018, então por exemplo, se eu tivesse ficado em Braga, não sei se eu estaria tão feliz e realizado como hoje, eu vivendo aqui, e assim, não é propaganda de Viana do Castelo não, é como eu falo, eu sempre compartilho nossa realidade, tem até um estado aqui em Viana que fala, quem gosta vem, quem ama fica, e eu realmente amei, o mar faz muita falta, isso aqui é uma piscina natural, isso aqui é uma piscininha que fala, você pode dar um mergulho agora, hoje, não recomendo, esse sol aqui é luz de ladeira, estou com duas camisas e estou com frio, e esse parquinho aqui tem um vídeo só dele, e eu acho que é isso que pesa muito, e disse que eu vou focar no vídeo de hoje, acho que esse é o principal ponto, se tu vem para cá, se tua meta de vir morar aqui em Portugal é ter tranquilidade, e eu acho que esse é um dos pontos cruciais, eu sempre ouvi, tem vários vídeos meus aqui, de vários canais, se você acompanha os financiadores e youtubers aqui em Portugal, todo mundo vai dizer a mesma coisa, que Portugal não é um país para ganhar dinheiro, pode ganhar dinheiro? Pode, graças a Deus hoje a gente tem uma vida muito confortável, a gente tem uma vida realizada financeiramente, e a gente se deu muito bem por aqui, graças a Deus, depois de enralar um bocado, é possível ganhar dinheiro, é possível, mas não é aquela vida onde você vai estar correndo, um exemplo disso hoje foi quando eu estava descendo, estava no shopping agora ali, fui resolver umas coisas para cliente, estava assim na escada rolante, em qualquer país, mais, mais, onde se ganha mais dinheiro, como na Suíça, na Irlanda, na Inglaterra, você vê que o lado esquerdo da escada, da esteira rolante, é sempre reservado a quem está correndo, porque as pessoas estão ali trabalhando, correndo, tudo mais rápido para ganhar mais dinheiro, aqui em Portugal todo mundo para, tudo é mais tranquilo, tudo é mais lento, é uma vida mais confortável, então se você de repente tem uma, trabalha à distância, você trabalha com TI, faz trabalho à distância, de repente o empresário que vai manter a sua empresa, para você que de repente já é aposentado, reformado, isso aqui é o céu, aqui é o paraíso, porque acho que o grande defeito, o grande problema do Portugal, isso aqui, esse vídeo não é para fantasiar nada, o grande defeito daqui é ter um salário mínimo que vai aumentar agora para 800 e tal euros, e descontado ali os impostos para a segurança social, você vai receber líquido ali, 700 e tal, e isso não paga nenhum aluguel, não tem um, esse é o grande problema, então assim, se vem de repente você e sua esposa, vem ali com um, dois filhos, e vocês já vêm com rendimentos do Brasil, ou de qualquer outro lugar que você venha, ou pronto, se você tem ali uma boa reserva para você se garantir no começo, para depois você de repente empreender e pensar em alguma outra forma, é top, é massa, é uma vida que a gente, pronto, gosta muito, as crianças estão muito felizes, adoram a escola que elas estudam, adoram isso aqui, a gente vem para cá de vez em quando brincar nesse parquinho, Natália chama de parquinho do hospital, que tem ali um hospitalzinho, em homenagem ao Gioianes, que é daqui de Viana, e isso para a gente é muito importante, mas, para você ver aquela questão da realidade, se você de repente vem para cá solteiro, sozinho, para de repente ganhar ali um salário mínimo, provavelmente vai ter que estar em um quarto, talvez para essa pessoa não valha a pena, talvez, talvez, talvez para ela valha a pena estar aqui por um tempo, para depois estar em outro lugar, pronto, só que isso são realidades, eu acho que para a gente hoje, o que pesa muito, o que a gente gosta muito de estar aqui, o que faz a gente ainda estar aqui, é essa coisa de ter um lugar, de ser um lugar maravilhoso para as crianças, as meninas amam aqui, Natália chegou aqui bebê, tem um aninho, para você que não conhece a gente, Natália tem seis anos, nossa filha mais velha aqui e a nossa mais nova tem três aninhos, a portuguesa nasceu cá em Portugal, opa, para elas isso aqui é mesmo um paraíso, porque elas acordam, vão para a escola, tempo integral, tem ali tudo, é uma escola muito porreira, Livinha está na escola particular, Natália agora foi para a pública esse ano, estava na particular até o ano passado, tem ainda uma extensão, que se chama-se ATL aqui, e ela vai para a escola particular, onde ela estudava ainda com a irmã, tem lá almoço, lanche, jantar, faz acompanhamento do TPC, trabalha para casa quando termina, depois vai para a patinagem, na segunda tem patinagem, por exemplo, aí depois tem balé, aí depois tem natação, depois tem violino, aula de violino, eu até já fiz um vídeo sobre isso, o quanto isso é barato e o quanto isso é acessível, porque também é aquela coisa, ganha-se pouco, mas as coisas ainda, ainda eu acho, são acessíveis, algumas coisas, como por exemplo, o acesso ao entretenimento, eu acho relativamente barato, o acesso às atividades, como por exemplo, aula de violino, tem impressão que é 6 euros por aula, muito barato, muito barato, o balé, salvo engano, é 15 euros, a patinagem é 25 euros que ela faz, a natação é 18 euros duas vezes por semana, então são coisinhas que pronto, são baratas e são acessíveis, e eu acho que para elas, eu acho que é a coisa mais importante, a gente está aqui, acho que o grande projeto da nossa vida, é conseguir oferecer a elas coisas que, que elas possam lembrar no futuro, ter esse legado, acho que é a maior herança, a gente sempre brinca com essa coisa de herança aqui no canal, é conseguir deixar esse legado de elas terem acesso a tudo o que elas quiserem, se Natália, por exemplo, vai ser uma grande violinista, uma grande patinadora, ou se Manuela vai ser uma bailarina profissional, eu não sei, mas pronto, elas estão se divertindo, estão aprendendo a ouvir valores dos esportes, da música, da vida, e eu acho que para a gente, isso é o que pesa mais hoje, é o que faz a gente, mesmo cinco anos e meio depois, hoje, por exemplo, como nós somos pais de portuguesa, como Manuela é portuguesa, e já está para sair nossa nacionalidade, a gente poderia de repente imigrar, morar em outro país, estar em outro lado, mas para a gente faz muito valer a pena estar aqui ainda por isso, eu acho que essa é das grandes questões, esse é o principal ponto, é claro que há outras coisas, a gente conheceu pessoas maravilhosas, tínhamos grandes amigos portugueses aqui, e também alguns brasileiros, mas assim, a gente conseguiu realmente, depois que a gente veio aqui para a Viana, a gente conseguiu imergir na cultura, na cultura vianense, na cultura portuguesa aqui, ter grandes amigos portugueses, que a gente leva para a vida toda, e isso hoje pesa muito, sabe, é muito relevante para a gente, e essa paz, olha, eu vou te contar, essa paz aqui é surreal, uma pergunta que eu recebo muito para as pessoas que estão vindo para cá, é assim, tio Maicon, se fosse hoje, mudou para cá em 2018, se fosse hoje, agora em 2023, 2024, vocês mudariam, mudariam para Portugal, com a estabilidade financeira que a gente tinha, quando a gente chegou aqui, com a organização financeira, com o plano que a gente tinha, eu acho que sim, ainda viria para cá, ainda seria um lugar que eu acho que vale muito a pena, eu acho muito legal a cultura portuguesa, as festas, as músicas são muito legais, mas as pessoas daqui de cima são maravilhosas, eu acho que são as pessoas mais legais que eu já conhecia, que a cultura minhota, depois que a gente veio mais aqui para cima, e a gente tem mais acesso, a Espanha já fica bem aqui em cima, a gente está aqui a 20 e tal minutos da Espanha, eu acho que o contato com a cultura minhota daqui de Portugal, e também na Galícia, fez a gente se sentir em casa com uma lembrança, com a herança da cultura nordestina, até os trajes típicos lembram muito da quadrilha junina, o tipo de música com acordeon, não é bem acordeon, vão me corrigir nos comentários, que é tipo, parece uma sanfona, aquilo lembra muito, é muito, a memória afetiva vai muito forte para a gente, isso também foi muito forte depois que a gente veio para cá, as pessoas são extremamente simpáticas, receptivas, estão sempre ali para ajudar o pessoal realmente muito altruístico, eu acho que o fato de a gente ter vindo para a Viana pesou muito para a gente, fez a gente realmente querer estar aqui, de Viana é para outro país, não consigo me imaginando, por exemplo, hoje mudando daqui de Portugal, e assim, respondendo a pergunta que todo mundo me faz, se fosse hoje viria para cá, viria, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um país interessantíssimo para você iniciar a sua vida, recomeçar a sua vida, de repente você que está vindo de outro lugar, eu acho um lugar muito legal para você estar aqui, ter acesso para viajar para outros países da Europa, é muito legal, ou de repente até para morar depois, em outros países da Europa, mas é interessante que você vai e faça uma escala, porque assim, a mudança de vida, o estilo de vida daqui de Portugal, para países como Irlanda, Inglaterra, até mesmo a França, é surreal a diferença, aqui é muito mais tranquilo, muito mais devagar, você tem, aquela coisa que todo mundo fala, você tem mais qualidade de vida, a questão é, é como você equacionar a questão, de como ganhar mais dinheiro, e ter uma qualidade de vida, eu acho que essa é a grande questão, e você de repente consegue fazer isso empreendendo, mas isso aí é assunto, para outro vídeo, beleza meu povo, está aí, capítulo compartilhado, tem convidado de deixar aqui nos comentários, vou estar acompanhando, deixando aquele coraçãozinho maroto, interagindo com as pessoas, e saber de você, o que você acha, e se vale a pena, para você de repente ficar aqui, ou para você que de repente estava pensando, e se mudar para cá, o que você acha de tudo isso, beleza, está aí, mais um capítulo compartilhado especialmente com você, nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like, e já se inscreve, se não é inscrito, vem para cá, que tem vídeo sempre, todo dia, compartilhando, todo dia era o bordão, não tem mais vídeo todo dia, já teve, cinco anos e meio, vídeo duas vezes por semana, compartilhando a rotina, vou estar mais presente agora no YouTube, a gente estava com a rotina, loucura na empresa, acabou que eu não estava conseguindo estar aqui, mas vamos estar duas vezes por semana, compartilhando tudo com você, e deixando essas dicas maravilhosas, olha, aqui parou até o vento, ficou gostoso, massa demais, para a gente terminar o capítulo de hoje aqui, diretamente da Praia Norte, lugar muito gostoso, uma coisa eu gosto de Viana também, tem areia branquinha e tem duna, assim como lá em Natal, ali para frente você consegue ter duna, beleza meu povo, então esse foi o capítulo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia, e até o próximo capítulo meu povo, valeu!